E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Parece que Tóquio vai entrar na lei também do Escreveu Não Leu o Pau Comeu. Olha só o título. Tóquio busca medidas de vírus mais fortes sobre quase estado de emergência. Pra quem acompanha o canal, já deve saber sobre isso. Mas pra você que é a primeira vez que assiste o vídeo eu peço minhas desculpas para as pessoas que já sabem disso, porque eu preciso fazer uma explicação sobre esse quase estado de emergência. Porque fica aparecendo uma coisa meio esquisita. Quase não é. Por que disso? O estado de emergência é quando o governo japonês declara. O governo japonês que eu falo assim, o governo central, o governo federal japonês. Ele declara o estado de emergência e fica oficialmente o estado de emergência. só que esse quase é a introdução da lei do Escreveu Não Leu o Pau Comeu. É aquela lei que dá autoridade ao governador para multar comércios e pessoas que não cumprirem com as regras. Quais seriam as regras? as regras são o que o governador determinar. O que ele determinar ali dentro daquele um mês que a partir da hora que o governo central japonês dá autorização para o governador o governador vai soltar as diretrizes e dentro daquele um mês geralmente tem que ser cumprido isso. Então se restaurantes comércios em geral não cumpriram o que o governador falou, multa. Se pessoas não cumprirem com os pedidos também que o governador fizer multa. Então basicamente é isso. Por isso que ficou quase. Aí se depois desse a introdução da lei do Escreveu Não Leu o Pau Comeu não der certo aí o governo central entra. No caso aí vira estado de emergência mesmo. Por isso que antes de virar estado de emergência estão quase. porque as regras são idênticas a de estado de emergência. A única diferença é que o governo central não faz parte e o governo central não paga indenizações. No caso assim dos restaurantes. Porque quando o governo central está no estado de emergência ele paga indenizações para todos os comércios que fecharem mais cedo. A governadora de Tóquio Yuri Kukoi que pediu na quinta-feira ao governo central autoridade para tomar medidas mais fortes para combater o coronavírus em quase um estado de emergência já que aumenta as preocupações com o ressurgimento das infecções na capital. A mudança ocorre depois que Tóquio relatou 555 novos casos de coronavírus na quarta-feira no caso ontem. O máximo em dois meses e menos de quatro meses antes do início das Olimpíadas de Tóquio é aquilo que eu falo já falei em outros vídeos para quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eles estão correndo contra o tempo para tentar diminuir o máximo o número de pessoas infectadas mas está acontecendo ao contrário né as Olimpíadas estão chegando e está aumentando o número de infecções e nisso já viu né Koi que disse a repórteres que consultaria o governo central sobre por quanto tempo o estado de emergência permaneceria em vigor mas que deveria cobrir os feriados do Golden Week no final de abril até início de maio olha o pau vai comer reduzir o fluxo de pessoas é fundamental para prevenir infecções disse ela as medidas podem incluir a antecipação dos horários de fechamento de restaurantes e bares para as 20 horas né que parece que está sendo as 21 horas em áreas densamente povoadas disseram pessoas com conhecimento do assunto os casos de coronavírus tem aumentado desde que o estado de emergência que cobre o toque foi retirado em 21 de março Koi que expressou preocupação de que a capital poderia seguir o caminho da prefeitura de Osaka que foi mais rápido para facilitar as medidas desde então tem visto infecções atingirem níveis recordes então já realmente ontem foi ontem passou dos 800 número de infecções para Osaka tanto que o governador de Osaka declarou estado de emergência médico então sinal que já está chegando a 70% dos leitos disponíveis e nessa brincadeira toda já vai atingir as 6 métricas do governo central para a declaração de um estado de emergência as prefeituras vizinhas a toque Kanagawa Chiba e Saitama também podem estar sujeitas a medidas mais rigorosas o governador de Chiba Toshihito Kumagai disse a repórteres que não estava considerando um pedido semelhante no momento mas a situação era complicada então você vê que para o lado de Chiba ele não pensa sem entrar porque se a introdução da lei descreveu não leu pouco meu só pode ser feita quando o governador faz o pedido ao governo central se não houver o pedido não entra o secretário-chefe do gabinete Katsunobu Kato disse que o governo central continuará acompanhar de perto a situação e cooperar com as autoridades locais enquanto houver orientação de especialistas em saúde uma revisão legal que entrou em fevereiro introduziu o quase estado de emergência como uma forma de tomar medidas direcionadas para reduzir infecções enquanto mantém a economia funcionando o máximo possível não muda nada praticamente do estado de emergência a única coisa que mudou para te falar a verdade foi a introdução de multas porque as regras são as mesmas do estado de emergência e agora com a introdução de multas vai piorar um bocadinho para muita gente mas vai fazer o que os governadores agora podem designar cidades e vilas para medidas mais fortes ao contrário da versão completa que cobre uma prefeitura inteira quando ele fala prefeitura inteira é um estado inteiro então o governador pode falar cidade de Tóquio está com a lei que escreveu não leu pouco meu aí a cidade vizinha a Tóquio não então pode ficar nisso ambos acarretam multas para restaurantes e bares que se recusam a cumprir as ordens de redução do horário comercial de até 200 mil ienes multa o que daria 1.800 dólares sobre o quase estado de emergência então você vê que só que eles nunca eles não definiram se essa multa é diária ou se essa multa é mensal de 200 mil ienes mas de qualquer maneira a multa existe então como eu falo que o governo suga ele não solta as regras de forma clara fica complicado então a gente passa também as informações assim com certa dúvida eu também tenho certas dúvidas na hora de falar a questão da multa eu não sei se a multa é diária eu não sei se a multa é mensal porque eles passaram as regras para o público mas não passaram assim de forma clara é assim é assim é assim não ficou hakiri mas como fala em japonês mas vai fazer o que mas pelo menos nós já sabemos que existem as multas e vamos ver o que vai dar daqui pra frente porque se Tóquio pediu o governo central vai realmente acatar não tem motivo para não acatar pensando que já está beirando as Olimpíadas e nisso já viu então já se você que mora em Tóquio já se prepara aí que logo você também vai entrar na lei do escreveu não leu o pau comeu tá certo mas é isso aí família um abraço até o próximo vídeo até mais Tchau 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 Tchau.